Você sabia que uma cena super impactante de Avatar nunca chegou às nossas telas? Sim, eu tô falando de uma cena deletada que podia ter mudado tudo. Mas, antes de entrar nos detalhes, me digam aqui nos comentários. Vocês consideram Avatar Além do Gênio um desenho voltado para crianças? Pode pausar, comentar e voltar aqui, tá bom? Estaremos esperando. Olá, Benders! Aqui é a Ingrid. E agora, com o live action da Netflix se aproximando, as expectativas estão nas nuvens. Será que eles vão ousar incluir o que a animação não mostrou? Fiquem ligados, porque nós vamos explorar essa cena misteriosa e as possíveis implicações dela nesse live action. Vamos, então, logo falar sobre essa cena que deixou todo mundo curioso. Estamos no livro 2, Terra, no episódio O Guru. O Aang tá naquela joenada intensa de abrir os seus chakras. E aí, bum, surge uma cena que nós nunca vimos em sua versão final. A fonte disso é ninguém menos do que Giancarlo Volpi, uma das lentes brilhantes por trás de Avatar. Ele foi diretor assistente e designer de personagem. Imaginem só, monge Gyatso voando por aí em um bisão voador. Já começa a épico, né? E eles estão lá se divertindo, fazendo a alegria da galera do Tempo do Ar. Uma cena tranquila, a turminha toda reunida. Um clima super alto astral. Mas aí, do nada, tem essa virada. Eles estão no meio de uma guerra de comida, aquela festa. Todo mundo se divertindo, todo mundo rindo. Aí, o Aang olha pro Gyatso. E o que ele vê? Um esqueleto. Sim, isso mesmo. De um momento pro outro, o monge Gyatso se transforma num esqueleto, bem na frente do Aang. Pode isso, gente? Eu fico pensando, essa cena teria sido incrível. Mas talvez ela tivesse sido um pouco intensa demais pra um desenho que a gente via como infantil naquela época. Então, assim, dá pra entender o porquê dela ter sido cortada e o impacto que aquilo teria, né? Eu, pelo menos, não ia dormir por umas semanas. Mas, pensando aqui com vocês, essa cena teria sido uma virada emocional muito grande pro Aang. Imagina você tá lá de boa com seus amigos, sua família, e, de repente, a realidade do genocídio dos nômades do Aang bate com tudo na sua frente. Isso não é brincadeira. A gente acredita que isso teria adicionado uma camada de profundidade brutal pra história do Aang, mostrando como ele lida com perda e trauma. Mas, sabe, esse tipo de cena também faz a gente refletir sobre o crescimento do Aang ao longo da série. Ele começa como um garoto alegre, mais ingênuo, e vai encarando essas realidades, vai crescendo, vai amadurecendo. Então, assim, essa cena deletada teria sido um soco no estômago. Mas, teria sido um daqueles socos no estômago que te fazem acordar pra vida. Só que, ao mesmo tempo, dá pra entender o dilema dos queridores, né? Como equilibrar essa maturidade com uma audiência mais jovem? E essa é a beleza de Avatar, não é mesmo? Ele te leva por altos e baixos emocionais. Te faz pensar, te faz refletir. Mas, vamos falar agora sobre a nossa ansiedade nesses últimos meses, que é o live action da Netflix. Não sei se vocês já viram a notícia, se não viram a notícia onde vocês estavam nos últimos 100 anos, mas parece que os produtores estão realmente mergulhando de cabeça no universo de Avatar. E, adivinha só, eles estão planejando dar muito mais destaque pro genocídio dos nômades do ar. O mundo precisa do Avatar. Isso mesmo, aquele evento crucial que praticamente define toda a jornada do Aang. E aí, isso fez a gente pensar. Será que eles vão incluir essa cena deletada da animação na versão live action? Porque, assim, a gente sabe que, né, quando a gente tá falando dessa adaptação, ela vai ser pra um público um pouquinho mais velha. Até porque eles querem falar também com a galera que assistiu quando ela era pequena, né? E considerando que não tá mais ali no formato de animação, talvez o fato de ser um formato live action faz com que eles pensam Hum, acho que agora a gente pode ir por uns caminhos que a gente não podia ir antes. Sério, imagina isso em um live action com toda a carga emocional que isso traía. Lembra que eu falei que eu não dormiria por uma semana? Eu não vou dormir por uma semana. E vamos ser sinceros que isso traía uma dimensão totalmente nova pro live action, trazendo uma fidelidade ainda maior pro espírito da série original. E vamos lá, sempre que tem uma adaptação de alguma coisa, a gente fica na expectativa, né? Será que vai ser fiel? Será que vai mudar muito? A gente tem exemplos bons, tipo The Last of Us, da HBO, que pegou o jogo que já era bom, fez algumas adições, algumas mudanças aqui e ali, e no fim, conseguiram entregar algo que agradou os fãs, agradou um público novo também, e respeitou a essência do original. O que mostra que algumas adições e mudanças, se elas forem bem feitas, agregam a história. Mas nem sempre isso dá muito certo, né? Se a gente lembrar daquele filme de Avatar de 2010, que deve ser esquecido... É. Um é um bom filme, mas é um filme. É um filme. Definitivamente, é um filme. Foi claramente um caso de estudo de como não fazer. Eles mudaram demais, tipo, perderam o espírito da coisa. Foi complicado, digamos assim. Então isso nos traz de volta ao live action na Netflix. Pelo que a gente tá vendo, parece que eles aprenderam com os erros do passado. Eles estão tentando ser fiéis à animação original, mas eles não tão tendo medo de adicionar coisas que realmente complementem a trama. Como, por exemplo, aprofundar o arco do Asuki, que é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer agora na série. Então eu quero saber de vocês agora, com essas informações, com essa teoria que a gente jogou aqui, o que vocês estão esperando dessa série live action na Netflix? Vocês ainda tão com o pé atrás? Vocês já mudaram de ideia? Vocês já tão assim com a expectativa lá em cima, falando que vai ser a melhor série do ano? Conta aqui pra gente nos comentários, e a gente vai dar uma olhada nessa resposta de vocês. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. E aí